Amapá é um estado brasileiro da região norte, mas provavelmente isso você já saiba. É nosso estado que mais preserva a natureza, um pedaço de chão muito disputado por franceses no passado, já foi palco de expedições nazistas, abriga o norte extremo do litoral brasileiro, além de ser rico em cultura, história e muita curiosidade. Ficou curioso até aqui? Então hoje é teu dia de sorte, fica aí que eu vou te dar todos os motivos pra acreditar que o Amapá é o melhor estado do Brasil. Oi pessoas, é o Zing aqui. Antes de mais Norte, se você já vem aqui há algum tempo e não se inscreveu ainda, tá esperando o quê? Pra você que é novo, pode ir até o final. E se gostar, já sabe, né? Dá aquele joinha lá no finalzinho, tá tudo certo. Bem, o Amapá é aquele estado da região norte que muito brasileiro não conhece ou não pesquisa a respeito. Ele tem uma área de 143 mil quilômetros quadrados e, pasmem, a maior parte do seu território fica no hemisfério norte. São mais de 800 mil pessoas que vivem por lá e também é o estado com a menor frota de veículos no Brasil, cerca de 215 mil. Ao mesmo tempo, o Amapá é o estado das regiões norte e nordeste que tem o maior índice de desenvolvimento humano. Falar do Amapá é falar das Guianas, por ficar lá no platô das Guianas, que se estende até a Venezuela. É falar também dos 72% do seu território que são destinados às unidades de conservação, o que o torna o único estado brasileiro a destinar a tal percentual significativo à preservação das matas. E ainda do fato de ser o único estado do Brasil que é completamente isolado por vias terrestres. Ou seja, só dá pra você chegar de barco ou avião a menos que você venha pela Guiana Francesa, porque daí tem a ponte binacional, que dá aquela ajudinha. Era o Amapá também que fica o Parque Nacional das Montanhas do Tumukumaki, o maior do Brasil, e um dos maiores do mundo com aproximadamente 4 milhões de hectares de áreas cheio de espécies nativas da fauna e da flora, assim como diversas comunidades indígenas, ribeirinhas e castanheiras. Foi no Amapá também que em 2020, durante um temporal, explodiu o transformador da subestação da Isolux e deixou 89% do estado no escuro durante 4 dias. Esse foi o apagão mais longo da história do Brasil desde 1999. Foram 22 dias de blackout, sendo os 4 primeiros de apagão total e os demais em regime de rodízio. Muita gente acha que essa foi a primeira vez que se ouviu falar do Amapá, mas muitos esquecem do meme do NEGÃO SAI NEGÃO SAI que o Richard Rasmussen lá tá fugindo da pororoca. Pois é, foi ali mesmo que aconteceu, nas margens do rio Araguari. Só que depois da construção da usina hidrelétrica, o fenômeno natural acabou sendo prejudicado. E se você percebeu, o Amapá tem uma baita de uma fronteira com a Guiana Francesa. E caso não saiba, a Guiana Francesa não é um país independente, e sim uma espécie de estado da França. Por conta disso, o Brasil é o país que tem a maior área de fronteira com a França, acredite. São 750 km de extensão. A Espanha fica em segundo lugar com 660 km. CHUPA EUROPA! Mas falando da cultura mapaense, lembra quando eu falei no vídeo do Pará sobre o Sírio de Nazaré? Pois bem, em Macapá mais de 300 mil pessoas se reúnem todos os anos para celebrar o mesmo evento, sendo uma das maiores expressões religiosas do estado. Nazaré, no caso, é considerada a Santa Rainha da Amazônia. Outra manifestação importante é o Mar Abaixo, conhecida como o Patrimônio Cultural e Material do Brasil, e homenageia o Divino Espírito Santo e a Santíssima Trindade de duas formas, a Sagrada e a Profana. E lembra que todo mundo fala que Tocantins foi nosso último estado a ser colocado no mapa, isso em 1988? Bem, isso é verdade, mas o Amapá também foi oficializado no mesmo ano, mesmo que já existisse há mais tempo. No início, lá no século XVI, ainda o território do Amapá pertencia os espanhóis de acordo com o Tratado de Tordesilhas, fazendo parte da Nova Andaluzia, que era como o chamavam. Na ocasião, o primeiro europeu a pisar nessas terras foi Vicente Inhainz Pinzon, que inclusive nomeou alguns lugares com o próprio nome. Pensa no cara que se amava. O Rio Oiapoque foi um que se chamou de Rio Vicente Pinzon, mas mudou para Oiapoque em 1596, depois da chegada dos ingleses. Enfim, depois os espanhóis vieram ingleses, irlandeses, holandeses, e começaram a se assentar por ali. Eles tentaram plantar cana-de-açúcar, mas acabaram fracassando e foram embora. Depois os portugueses procuraram colonizar essa região, isso já no século XVII, e então criaram a Capitania do Cabo do Norte, que envolvia o atual território do Amapá. Na época, delimitaram o que era de Portugal e o que era da França através do Tratado de Utrecht, ou seja, no caso, os territórios eram divididos pelo Rio Oiapoque, mas a França e sua Guiana insistiam em invadir os lados portugueses. Foi só em 1900, depois de ser avaliado por uma comissão em Genebra e reconhecido como território brasileiro, que a França desistiu de vez do Amapá. Essa disputa territorial toda ficou conhecida como a questão do Amapá. A região ainda sofreu diversas invasões durante sua história, mas nenhuma vingou. Foi anexada ao estado do Pará, com o nome de Araguari, e só em 1943 é que se tornou independente, sendo chamada de Território Federal do Amapá, e de lá até a nova Constituição de 88, assim ficou até se tornar uma unidade federativa definitivamente. O Amapá é um estado que cresceu no século 19 com a descoberta do ouro nas cabeceiras do rio Calçuene e pela exploração da borracha. Mais tarde, no século 20, a mineração tomou conta da economia e da ocupação do território, e hoje o estado vive ainda do extrativismo mineral e vegetal, da pesca, da pecuária e do comércio, basicamente. E antes de seguirmos com o vídeo, aqui cabe uma curiosidade muito interessante. Você vai gostar. Enquanto rolava essa disputa de território do Amapá entre Brasil e França, muita gente vinha pra essa região pra explorar ela. Eram comerciantes, aventureiros franceses, curiosos… Enfim, o movimento era tão intenso que essa galera fundou ali na região contestada em 1886 a República de Kunane, uma república independente não reconhecida pelo Brasil nem pela França, que tinha até uma capital, a Vila de Kunane, na época com 300 habitantes. O governo de Kunane e seus ministérios funcionava lá em Paris e emitiu selos, criou bandeira, brasão e até cunhou moedas que hoje são raridades nas mãos de colecionadores. Kunane ainda se tornou independente de novo em 1904, com o nome de Estado Livre de Kunane, mas em 1912 desapareceu completamente. Conta história, né? Ah, Amapá significa lugar de chuva e tem origens indígenas da nação no Aruaque. Mas antes de ser nome de Estado, Amapá é uma árvore brasileira por onde escorre um líquido branco chamado de Leite de Amapá. Agora me diga, já tava gostando de Amapá sem nem ter visto tudo o que o Estado tem, né? Eu sei. Continua ligado aí então que agora é aquela hora que eu te mostro tudo o que que esse pedaço de chão tem de tão especial pra você conhecer algum dia e, claro, se convencer de vez que o Amapá é o melhor Estado do Brasil. Iniciando por Macapá, esse foi o primeiro município a ser criado no Amapá. Macapá concentra quase 60% de toda a população do Estado, mais de 500 mil habitantes e foi fundada em 1758. Macapá e Amapá tem histórias que se misturam de diversas formas, já que foi uma das primeiras áreas exploradas da região. A cidade fica no sudeste do Estado e é a única capital brasileira cortada pela linha do Equador. Aquela mesma que divide o planeta em dois hemisférios. Por causa disso, Macapá é também chamada de capital do meio-mundo. Agora, se você se pergunta se Macapá tem duas estações simultaneamente, eu te digo que sim, mesmo que isso não se perceba, já que quanto mais próxima a linha do Equador, menos se nota a diferença entre temperaturas de inverno e verão. Na verdade, o que muda é que no outono e inverno é seco e na primavera e verão é chuvoso. No início, Macapá se chamava Adelantado de Nueva Andaluzia em 1544, mas depois virou São José de Macapá. Macapá vem do Tupi e é uma variação de Macapaba, que significa lugar de muitas bacabas, que bacaba no caso é um tipo de palmeira. Mas como esse vídeo ainda não é exclusivo sobre Macapá, vamos aos atrativos da cidade que eu já estou começando a enrolar demais. Começando pelo Monumento Marco Zero do Equador, um obelisco para se observar o fenômeno do equinócio que marca a mudança das estações. Esse é o ponto turístico mais famoso de Macapá. Tem 30 metros de altura e durante os tais equinócios o sol preenche o buraco lá no meio do obelisco e projeta perfeitamente a sombra no chão. Outro lugar icônico é a Fortaleza de São José de Macapá de 1782, construída para proteger o extremo norte do Brasil das invasões de outros povos europeus. Ainda o complexo Beira-Rio, formado por trapiches, restaurantes e quiosques que são bastante procurados por turistas o ano todo com uma baita de uma vista da orla de Macapá. E olha que maluco, em Macapá tem o estádio olímpico Milton de Souza Corrêa, popular zerão. E a linha que divide o gramado segue a linha do Equador, ou seja, um time joga no Hemisfério Sul e outro no Hemisfério Norte. Legal, né? O problema é que quando o estádio foi construído, os métodos de medição não eram tão precisos, por isso hoje dá pra ver que as linhas estão um pouco, quase nada, desalinhadas, uns 300 metros. Outros atrativos na cidade são a Igreja São José, a Praça Floriano Peixoto, a Praça da Bandeira, a Pedra do Guindaste, a Lagoa dos Índios, o Museu Sacaca, o Curiaú, o Mercado Central e o Bioparque da Amazônia. E uma última curiosidade sobre o Macapá. Quando a maré tá baixa, times de futebol masculino e feminino disputam partidas de um esporte chamado Fute Lama nas margens do Rio Amazonas. A criatividade do brasileiro definitivamente não tem limites, né? Próxima parada, Santana, a segunda maior cidade do Amapá, com 120 mil habitantes. Santana é conhecida como a porta de entrada fluvial do estado por conta das embarcações que chegam e saem todos os dias, principalmente pra Belém do Pará. E foi lá no porto de Santana em 1981, que aconteceu o maior naufrágio do Amapá e um dos episódios mais tristes já ocorridos nos rios da Amazônia e também no Brasil como um todo. Por conta da superlotação do navio, o novo Amapá acabou naufragando e mais de 300 pessoas acabaram morrendo. Mas deixando a tragédia de lado, a cidade ainda se destaca com a Ilha de Santana, que já foi até cenário de filmes, assim como inúmeros balneários que atraem turistas locais todos os finais de semana. Seguindo, vamos pra Mazagão, com 27 mil habitantes. Mazagão, apesar de ter sido fundado oficialmente em 1915, tem origens lá em 1770, quando a coroa portuguesa abrigou famílias vindas de Mazagão, lá do Marrocos, quando a colônia portuguesa lá da cidade africana foi desativada e seu território dominado pelos árabes. E se você entendeu o que eu quis dizer, sim, Mazagão é uma cidade brasileira que veio do Marrocos, mas apesar disso os habitantes que vieram ao Brasil eram negros e portugueses que viviam lá. Atualmente Mazagão, marroquina lá, enfim, não existe mais. O lugar se chama El Jadida e pertence aos muçulmanos. Mas voltando ao Amapá, em Mazagão, o povo celebra sua história e a vinda ao Brasil todos os anos, desde 1777, durante a festa de São Tiago. E caso queira saber mais sobre o assunto, essa história que eu contei vem sendo desenvolvida desde 2002 e filmada desde 2016 em um documentário chamado Mazagão. Mito, memória e migração. Agora, falando de atrativos, além das diversas cachoeiras e incríveis paisagens naturais, um grande destaque da cidade é a Cachoeira do Rio Maracá, assim como a belíssima paisagem do Lago do Ajurushi. Vai dizer que conheci algum desses lugares. Aliás, se tu gosta de descobrir coisas novas, então eu vou te pedir pra dar uma olhada lá no meu canal de TikTok, que tem mais um montão de curiosidades e lugares inusitados pra se conhecer no Brasil. Se não gostar, pode voltar aqui pra reclamar. Volta mesmo e reclama. Que daí eu faço melhor, não é? E se tu percebeu, eu tô usando a minha t-shirt do Amapá. Gostou? Então vai na descrição, que você também pode ter uma dessas, ou de inúmeras regiões e estados do Brasil. É só clicar no link lá na descrição e o resto é contigo. Dá uma bisolhada lá. Só lembra de me marcar nas redes sociais quando a sua chegar, que aí eu compartilho. Indo pra Oiapoque, aqui é onde começa o litoral norte do Brasil. Oiapoque tem 30 mil habitantes e ocupa uma área surreal. Na verdade, toda a divisa do Amapá com a Guiana Francesa é através de Oiapoque. Oiapoque fica a quase 600 km da capital, Macapá, e pra chegar nela é preciso percorrer muita estrada de chão pela BR-156. E é aqui que vem a parte angustiante, porque a BR-156 talvez seja a obra de pavimentação inacabada mais antiga do Brasil. Ela começou em 1940 e até hoje, nada de ser finalizada. Mas falando da fronteira internacional de Oiapoque, é ali que fica a ponte binacional que eu falei lá no início, lembra? A ponte liga a cidade amapaense a São Jorge do Oiapoque na Guiana Francesa. O curioso é que essa mesma ponte havia sido anunciada em 1997, foi construída entre 2008 e 2011, ficou fechada por 6 anos e só foi inaugurada em 2017. Quando finalmente foi inaugurada a tal da ponte, o problema foi outro, a integração das duas comunidades, já que era necessário pagar 175 euros pra ir de carro até a Guiana Francesa. Em 2018, pasmem, só 20 carros brasileiros cruzaram a fronteira, enquanto isso 20 mil veículos franceses vieram pra cá. Depois a ponte fechou em 2020 por conta da pandemia e reabriu em 2021 com uma flexibilização dos valores. Bem, sinceramente pra galera que mora em Oiapoque isso não fez muita diferença, já que eles cruzavam de um lugar a outro através de lanchas chamadas de catraias, e assim continuaram meses depois da abertura da ponte. Agora, o curioso sobre o lugar é o fato do povo de Oiapoque dominar 4 idiomas. O francês e crioulo da Guiana Francesa, o tac-tac do Suriname, o português brasileiro e algumas línguas indígenas. Nas escolas o idioma secundário ensinado às crianças é o francês. E o povo fala muito bem. É sério. Indo pro turismo, o que podemos citar aqui primeiramente é o fato de que em 1943 foi erguido na cidade um monumento com os dizeres Aqui Começa o Brasil. Você sabe né, do Oiapoque é o Chuí. O problema é que até 1998 se acreditava que o Oiapoque fosse o extremo norte do Brasil, o que mudou depois de uma expedição até o Monte Caburaí em Uramutã, Roraima, que definiu esse como o ponto mais setentrional do nosso país, 84 quilômetros acima do Oiapoque. E você acha que o Oiapoque deixou por menos? Né? Eles podem até não ter o território mais ao norte do Brasil, mas tem o território mais ao norte banhado pelo Atlântico, mais especificamente lá no Parque Nacional do Cabo Oranje. Vê se pode. E por falar nesse parque, ele é registrado desde o século XVII nos mapas da América do Sul com o nome de Cabo d'Oranje. E marca o final do litoral norte brasileiro. São 620 mil hectares de paisagens e ecossistemas incríveis formados pelo contato da Amazônia com o Atlântico, sendo 200 mil hectares em águas oceânicas. Essa foi a primeira unidade de conservação federal criada no Amapá e leva o nome em homenagem com uma puxada de saco de um holandês à realeza do seu país, que no caso usam laranja como uma marca nacional. Outros atrativos na cidade são a Cachoeira Grande, a Vila Brasil, um vilarejo de umas 90 casas que fica dentro do Parque do Tumukumaki, habitado por ribeirinhos isolados na Amazônia e que sobrevive de relações comerciais com a galera da Guiana Francesa, a Ilha do Sol, uma ilhota de uns 50 por 20 metros de área, conhecida como o Alter do Chão do Amapá e famosa pelas… suas águas, o Museu Kuaí dos Povos Indígenas do Oiapoque e ainda o tal do Parque Nacional de Montanhas do Tumukumaki, que engloba outros municípios também. Simplesmente o maior parque nacional brasileiro circundado por um enorme cinturão de áreas de preservação e territórios indígenas. Além disso, é um dos maiores mosaicos de áreas protegidas do mundo e conta com imponentes árvores de mais de 40 metros de altura. Mas chega de Oiapoque, vamos agora para a cidade do Amapá. No Amapá, para você perceber que não é só o Rio e São Paulo que tem cidades homônimas. A Amapá tem 8 mil habitantes, mais de 100 anos, muita história e foi a primeira capital do estado quando os franceses ainda brigavam por esse pedação de terra. Mas se eu precisar destacar uma coisa só, eu falaria da base aérea onde fica o Zeppelin da Segunda Guerra Mundial, que é uma espécie de museu a céu aberto que tem por lá. Em Cal Suene, com 10 mil habitantes, a cidade que mais chove no Brasil, onde fica o Parque Arqueológico do Solstício, uma espécie de Stonehenge brasileira, formado por um círculo de pedras que supostamente teria sido um antigo observatório astronômico indígena e local de rituais. Há suspeitas de que isso tenha sido construído há mais de mil anos antes de Cristo. Outro destaque na cidade é a Praia do Goiabau, uns 14 quilômetros do centro de Cal Suene. Indo pra Cotias, com 5 mil habitantes, lá é onde se popularizou internacionalmente o fenômeno da pororoca que atraiu surfistas do mundo todo. Apesar disso, depois da construção daquela hidrelétrica lá, que falei antes, e também a criação de búfalos, a prefeitura e a comunidade tentam dar um novo ar pro turismo de aventura pra esses lá. Em Ferreira Gomes, com 7 mil habitantes, é o Carnaguari, que chama a atenção uma espécie de carnaval fora de época que ocorre entre agosto e setembro. Fora isso, tem muita beleza natural na cidade. Já em Serra do Navio, com 6 mil habitantes, uma cidade que nasceu pra abrigar os funcionários de um megaprojeto de mineração na Amazônia em 1950 e que se encheu de casas de padrões norte-americanos, encontramos um lugar que foi de cidade modelo a cidade fantasma em pouco tempo. Essa vila foi tombada pelo Ifã em 2012. Mas falando de atrativos, a Lagoa Azul é um lugar incrível, um lugar com água azul turquesa que nasceu de uma mina abandonada bem pertinho da vila que eu acabei de falar. Indo pra Itaúbal, com 5 mil habitantes, encontramos uma cidade com um mapa no mínimo curioso, já que tá praticamente dentro de Macapá. Só tem uma pequena ligação que não deixa a capital ser separada em duas partes. Fora isso, os festejos de São Benedito são o grande atrativo da cidade, assim como as paisagens únicas que só Itaúbal oferece. Em Laranjal do Jari, com 45 mil habitantes, é onde fica a Cachoeira de Santo Antônio, um símbolo da região que teve tempos melhores antes da construção da barragem. E logo ali perto dela existe o túmulo de um nazista que atuava numa missão na região e é aqui que a história fica cabeluda. A galera que trabalhava lá pro Hitler tinha um plano pouco conhecido por muitos, invadir toda a América do Sul. Eles começariam pelas Guianas e depois viriam ao Brasil porque alguns nazistas que vieram pra cá gostaram do que viram. Essa empreitada passou a se chamar Operação Guiana e foi documentada num relatório enviado em 1940 por um alemão chamado Schulz Kampenkel, lá pra SS nazista. Ele havia iniciado sua expedição em Belém do Pará, percorreu as margens do rio Jari no Mapai e chegou até a fronteira da Guiana Francesa. O cara também que era pesquisador acabou entrando no hall dos cientistas alemães mais prestigiados da época. Ele gravou um filme de 90 minutos da região, tirou umas 250 fotos que mostravam hidroaviões e barcos carregando bandeiras com suásticas e ainda escreveu um livro chamado O Enigma do Inferno Verde que vendeu mais de 100 mil cópias na época. Claro, tudo isso regado a muito puxa-saquismo a Hitler que os nazistas adoravam. Apesar disso eles se davam bem com os nativos indígenas, mesmo que considerassem eles como raças inferiores. No fim, nenhum país foi invadido, mas os nazistas deixaram uma cruz de 3 metros de altura adornada com uma suástica em homenagem a um oficial que morreu durante essa expedição. Passando pra Vitória do Jari, com 15 mil habitantes, lá é possível fazer um passeio nas Catraias, aquelas embarcações que a galera usa pra cruzar a fronteira. E se for à noite ainda dá pra ter uma visão incrível da fábrica da Jari Celulose. Além disso, lá é possível visitar a mina de extração de Kaolin também. Em Pedra Branca do Amapari, com 17 mil habitantes, são os balneários que atraem os visitantes, principalmente durante as estiagens do Amapá, assim como a Serra do Tumucumaki, um dos pontos mais altos do estado. Em Tartarugalzinho, com 17 mil habitantes, por conta da selva preservada, é onde os Quelônios se reproduzem aos montes. Quelônio, no caso, pra você que não sabe, é o nome do grupo que envolve todas as tartarugas que existem no mundo. Mas deu pra entender porque a cidade se chama Tartarugalzinho, né? Em Porto Grande, com 22 mil habitantes, é onde rola a Festa do Abacaxi. E pra finalizar, em Pracuuba, com 5 mil habitantes, encontramos uma cidade que esbanja a natureza pra todo lugar que se olhe, principalmente pela diversidade da fauna, pelos lagos e pelos igarapés. Bem, pessoas, por hoje é isso. Mais uma vez falei de todas as cidades de um estado. Espero que tenham descoberto algo novo. Se gostaram do vídeo, passem ali adiante. Se não gostaram, sinceramente nem sei porque existiram até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que é muito importante pra mim, e também de me seguir por aí nas redes sociais, se gostou de mim, como pessoa, não é? E caso queiram contribuir com as imagens das suas cidades, vão na descrição e sigam o passo a passo que tem lá no link. Show? Um beijo nas suas tetas, com todo o respeito do mundo, e até a próxima. Tchau. Tchau.